Começando mais uma gameplay, chama rapaziada, deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha, todos são bem vindos, fica a vontade, rumo a 600 inscritos, joguinho contra o São Paulo pelo Brasileirão, tentar mais 3 pontos no Brasileirão rapaziada, time titular hein, time titular, Caleri, Caio Paulista, Arinton Rato, Galopo, Mendes, Gabriel Neves, Arboleda, Franco, Afinha, Felipe Alves e o Wellington. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Bora pro jogo, Péricles, Barçolz. Vou ser ligado na Band. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Olha o Caleri O que é isso? O que é isso? O Matheusinho Ah não, o Matheusinho Flamengo desconcentrado no jogo Cala, Eren Olha o Galo Como o Pedro Boa, Cedar Mods Olha só o Caleri O Matheusinho O Matheusinho Olha o Matheusinho A galera já fez novo. Porra, vão levar a gulhada de São Paulo, velho. Só pode. Pô, só dá São Paulo, velho. Tirou a Bertão Ribeiro. Vamos arrascar. Olha só, o juiz não dá nada. Vamos, Pedro. Vamos. Vamos, Pedro. Vai, Gabigol. Corre. Corre. Vai, Gabigol. Arrascaeta. Vamos, Pedro. Vai, Davi, Luiz. Não deixa. Nossa, Davi, Luiz. Deixando os caras passar tudo. Aí, Ror, passa. Vamos empatar isso aqui. Vamos, Gerson. Ah, Gabigol. Perde a bola e não corre, velho. Olha o Pedro. Foi mal. Aí. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. É agora, Pedro. Cruzou pro Gabigol. Não acredito, velho. A Jerson. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Não tem ninguém aqui. Pênalti. Arboleda. A Jerson é amarela, hein, pô. Vamos. Deu amarela. Pedro. Pedro na cobrança. Errou. Ah, goleiro. É agora, Tom Ribeiro. Vamos, Pedro. Arrasca, eita. Olha só. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Arrasca! Na trave. Acredito, velho. Boa, Matheuzinho. Ixi, machucou o Caio Paulista. Vai dar amarela? Amarela. Olha só. Abra, Tom Ribeiro. Cadê? Não tem ninguém aqui, cara, pra correr. Não tem ninguém. Cadê? Não tem ninguém. É triste de calo, Merica. É triste de calo, Merica. É triste de calo, é triste. É triste de calo, né? Três a ver. É triste de calo. e aí e aí e a Gabigol e não quatro a zero não e o cabo essa tortura acabou o primeiro tempo right trick do bravo ali ó E aí é uma rasca vamos o Pedro perdão pênalti e já viu Gabigol Felipe Ralf o cartão Ribeiro cadê ó não tem ninguém ali Pô, o São Paulo não deixa eu jogar, velho Eu falo Ixi Vamos, Gabigol 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 Olha, Gabigol Olha o Grierson Olha o Mari Tá impedido não, juiz Não tava nem impedido Olha o Arrasca Olha o Mari Voltando aí, rapaziada Não, mais um gol, não Boa Olha o São Paulo Tirou o Davi Luiz Bruno Henrique Acabou De virada, hein É, galera Você fez o hat-trick, mas não São Paulo não venceu, não É isso, rapaziada Até o próximo vídeo contra o Boca Juniors na La Bombonera Lá na rentinha Mas precisa ganhar Porque Não ganha a lasco Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau